Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e essa obra é lançamento, uma obra maravilhosa que vai trabalhar, não é um comentário, não é um comentário da carta aos hebreus mas vai falar do uso do antigo testamento na carta aos hebreus e na verdade gente, hebreus não é uma carta propriamente dita hebreus é mais um sermão, um sermão baseado em oito pontos em oito pontos e esses pontos envolvem a superioridade de Cristo em relação à antiga aliança Cristo é visto no antigo testamento por meio dos símbolos a cada aliança, o sacerdócio araônico, a própria função do sumo sacerdote os animais que eram emolados então o antigo testamento é sombras Cristo é a realidade e nesse livro aqui, sombras de Cristo do pastor português reformado Tiago Oliveira aí você tem o uso do antigo testamento em hebreus é um livro maravilhoso maravilhoso é um livro assim pequeno é um livro grande, gigantesco porém é uma obra barata barata é e você vai ter aí quantas páginas total mesmo aqui cento e trinta e uma páginas então você lê assim em uma sentada livros assim você lê em dois dias, três dias você lê rápido tá se você pegar firme mesmo, você lê em dois dias tá um conteúdo maravilhoso maravilhoso e quem é esse pastor português é Tiago Oliveira quem é esse camarada vamos ver aqui ele sempre está nos encontros promovidos pela editora Fiel e aqui você tem Tiago Oliveira ele é mestre em teologia pelo seminário teológico reformado é pastor da primeira igreja batista de Lisboa é pastor da primeira igreja batista de Lisboa Lisboa e presidente do seminário Martin Busser que é muito conhecido esse seminário né em Portugal é também aluno do programa de doutoramento em estudos bíblicos na no Puritan Reformate Teological Seminary em Grand Rapids Estados Unidos Tiago é casado com Marta e tem três filhos Rubem Davi e Tiago então você vai encontrar vídeos dele exposições dele aqui no Youtube e são boas exposições ele é um bom pregador tá e ele tem aí ele gosta muito da carta aos hebreus né e esse livro ele trabalha a questão do antigo testamento da carta aos hebreus de uma forma maravilhosa é aqui você tem a indicação do Augusto Nicodemos tá o Nicodemos está indo embora do Brasil gente ano que vem ele está indo para os Estados Unidos ele está indo para os Estados Unidos inclusive tem um vídeo aí no Youtube que ele aqui no Youtube ele se despedindo né da primeira igreja presbiteriana de Recife aonde ele é um dos pastores auxiliares ele está indo com a família ele já tem quase 70 anos o Nicodemos tem aí 68 anos né de idade e ele está indo para os Estados Unidos auxiliar um pastor lá e para nós é uma perca muito grande né eu sou pentecostal né mas eu gosto muito do Augusto Nicodemos os grandes pregadores do Brasil e é uma perca muito grande mas seja feita a vontade de Deus né seja feita a vontade de Deus é que ele recomenda essa obra e aqui queridos ó a capinha bonitinha né vocês estão vendo aí ó olha só a capinha aqui que linda as folhas são amareladas né no início aqui você tem várias recomendações né como eu falei do Nicodemos de outros pastores essa obra é lançamento né é lançamento aí você tem aqui o sumário você tem o sumário ele vai trabalhar aqui ó começa com abreviaturas introdução aí o livro é dividido em duas sessões a primeira sessão ele vai te dar uma alta visão das escrituras em hebreus principalmente o livro de salmos né o escritor cita muitos salmos é principalmente os salmos messiânicos né nós não sabemos quem escrever hebreus não tente tentar descobrir que você não vai conseguir ninguém sabe quem escreveu mas o camarada conhecia muito bem o antigo testamento o sacerdócio levítico é o salmos era conhecia de direito romano conhecia de oratória retórica é possivelmente era um judeu é helenístico né que conhecia muito bem tanto a cultura do seu povo a cultura judaica como a cultura grega a cultura grega é o melhor grego do novo testamento é o grego de hebreus o camarada era um erudito um erudito é uma mente quando você lê a carta aos hebreus você está lidando com a mente imponente camarada de altíssimo nível então está aqui a teologia da revelação em hebreus as fórmulas introdutórias em hebreus a historicidade do antigo testamento em hebreus a solidariedade corporativa em hebreus e a seção 2 ele vai pegar a interpretação do antigo testamento em hebreus como o escritor da carta interpreta o antigo testamento aí você tem a dupla autoria o sensus plenior a tipologia e a descontinuidade entre o antigo testamento e o novo testamento o que continua e o que caducou o que caducou então a descontinuidade entre o antigo testamento e o novo testamento aí você vem a última aqui os usos do antigo testamento em hebreus os usos do antigo testamento em hebreus você tem conclusão e citações do antigo testamento em hebreus e a bibliografia vamos aqui para a página 87 eu achei interessante são as citações do antigo testamento em hebreus você vem aqui na página 87 está aqui que é um apêndice ele começa com uma introdução lembrando que o escritor da carta aos hebreus ele usou a septuaginta ele não usou o antigo testamento hebraico mas ele usou a septuaginta que é a tradução do antigo testamento ou a tradução do hebraico para o grego chamado de a sigla é LXX LXX septuaginta a tradução do antigo testamento para o grego e foi essa tradução que ele usou o escritor da carta aos hebreus tá ele começa aqui falando é aqui então a introdução depois você tem aqui as citações do antigo testamento no livro de hebreus que é o texto maçorético e a septuaginta texto maçorético hebraico e a septuaginta que é o grego que é a citação de Salmo 2.7 parte B que fala aqui tu és meu filho hoje eu hoje te gerei aonde o escritor aplica em hebreus capítulo 1 versículo 5 parte A aqui você tem a versão da Almeida revista atualizada aí você tem as observações que ele vai te fazer vai te dar aqui observações septuaginta e o texto maçorético tá o texto do novo testamento é uma citação palavra por palavra da septuaginta aí você tem um uso teológico que ele vai te dar as citações do capítulo 1 devem ser vistas em conjunto o principal argumento em hebreus capítulo 1 de 5 a 14 é que Cristo é superior aos anjos o autor do livro de hebreus usa a autoridade do antigo testamento como base para seu argumento porque o filho é superior aos anjos por causa do que o antigo testamento diz sobre os anjos e sobre o filho portanto conclui-se que o filho é muito mais excelente e superior aos anjos notem-se as afirmações a qual dos anjos ele alguma vez disse essa expressão aparece duas vezes dos anjos ele diz mas do filho ele diz aparecem essas expressões as sete citações do antigo testamento do capítulo 1 a maioria das citações é do livro de salmos exceto duas de Deuteronômio 32 e 43 e 2 Samuel 7 e 14 e que faz também referência a primeiras crônicas 17 e 13 em hebreus capítulo 1 versículo 5 parte A o salmo 2 e 7 é citado esse salmo é geralmente considerado como parte dos chamados salmos messiânicos o salmo 2 inclui a promessa anunciarei o decreto daquele a quem Deus chama de filho e que exercerá uma autoridade universal aí ele vai explicando queridos depois ele vai para outra citação aqui segundo Samuel 7 14 parte A que é a mesma citação que aparece em primeiras crônicas disse a 7 13 parte A aqui o texto maçorético que é o texto em hebraico tá e você tem um texto na septuaginta que é a versão grega do antigo testamento aqui você tem a hebreus capítulo 5 parte B que é a citação eu lhe serei eu lhe serei pai eu lhe serei pai e ele lhe será filho Deus o pai falando com seu filho aí ele começa de novo aqui observações que ele compara a septuaginta com o texto maçorético o texto hebraico com o texto grego a tradução grega aí ele explica aqui aí vai pegando as passagens da carta aos hebreus aonde o escritor cita o antigo testamento de maneira direta tá então ele faz as comparações vem observações e por aí vai em todos os textos por aí vai top muito top você que conhece grego você que conhece hebraico pegar esse texto e analisar tanto no texto no hebraico como no no grego se você tem a septuaginta é muito bom você dá uma estudada de novo olha aí ele vai pegando as citações ó todas as citações diretas que hebreus cita o antigo testamento ele vai falando aqui ó vai fazendo observações e comparações tá eu gostei muito dessa parte aqui muito é eu marquei aqui uma página a página 81 e nessa página ele vai trabalhar que é o capítulo 9 né os usos do antigo testamento em hebreus os usos do antigo testamento em hebreus como o escritor usa o antigo testamento e como ele a interpreta tá ele vai falar assim ó assim como nos outros escritos do novo testamento o autor de hebreus usa o antigo testamento de várias maneiras todos esses caminhos podem ser atribuídos aos princípios hermenêuticos expostos acima a conclusão a que chego a conclusão a que chego é que em hebreus há seis usos básicos que são atribuídos as passagens veterotestamentárias do antigo testamento citadas ele vai falar aqui primeiro cumprimento direto de uma profecia explícita o autor cita uma passagem profética do antigo testamento para explicitar que ela se cumpriu segundo cumprimento indireto de pessoas eventos ou instituições do antigo testamento o autor pode citar uma passagem que faça menção de um tipo que encontra seu cumprimento em um antítipo do novo testamento terceiro como autoridade permanente intrínseca o escritor pode citar uma passagem do antigo testamento como fonte da autoridade indisputável de certa doutrina ou ensino ou ensino seu visto que tanto o autor quanto os seus leitores consideravam que todo o antigo testamento era a palavra de Deus era a palavra autoritativa de Deus quarto analogia ou ilustração analogia ou ilustração uma passagem do antigo testamento pode ser usada como ilustração de um ponto que o escritor queira salientar ou defender devido a uma certa similaridade circunstancial ou lexical entre o texto citado e o argumento do autor quinto uso assimilado por vezes o autor não tão afeito aos textos do antigo testamento e incorpora-os incorpora-os ao seu linguajar expressando-se com os mesmos termos do antigo testamento sexto como fonte proverbial o autor se vale de um texto do antigo testamento que se refere a um indivíduo ou caso específico e o extrapola para o contexto de seus leitores aplicando-o a eles ele fala aqui o outro livro seria necessário outro livro seria necessário para estudar adequadamente os vários usos do antigo testamento na carta aos hebreus o nosso objetivo no presente capítulo é muito mais modesto simplesmente oferecer oferecermos oferecermos uma tabela que reúna em cada uma dessas seis categorias as citações do antigo testamento que são feitas em hebreus para uma análise mais detalhada e técnica de cada uma dessas citações recomendamos a você que vai até o apêndice desse livro no qual procederemos uma avaliação de todas essas passagens e faremos algumas considerações sobre elas além de procurarmos identificar como nesse caso isto é concordâncias textuais entre o texto grego e hebraico padrão assim como variações que eu mostrei para vocês o apêndice o apêndice que ele trabalha pega os textos as citações do antigo testamento em hebreus aqui ele vai te dar aqui na página 31 as referências as referências do antigo testamento em hebreus você tem o uso teológico que é o cumprimento direto dessas passagens que o escritor aplica então você tem aqui as referências capítulo 5 parte A o 5 parte B que é a citação de salmo 2 7 depois o versículo 5 e o versículo 6 parte B e o capítulo 7 versículo 1 versículo 21 parte B aqui é o capítulo 5 versículo 5 aqui parte B aí você tem todas as referências aqui o cumprimento direto o cumprimento indireto nesse caso tipológico autoridade permanente aqui analógico ou ilustrativo as passagens o cumprimento direto você tem aqui as passagens cumprimento direto que é o cumprimento tipológico você tem aqui as passagens autoridade permanente aqui as passagens analógico ou ilustrativo as passagens aqui uso assimilado e proverbial esses 6 pontos que ele aplica aqui show de bola show de bola então gente é um livro maravilhoso que vai te ajudar muito caso você não tenha comentários da carta aos hebreus ou se você tem é sempre bom você ter obras nesse caso se você vai fazer exposições hebreus você quer pregar em hebreus entender um pouquinho como o escritor cita o antigo testamento e aplica o antigo testamento em hebreus então um livrinho desses te ajuda muito tá te ajuda muito então é uma obra show de bola show de bola eu gostei demais inclusive a editora Fiel só lança a obra top né não lança qualquer coisa não aqui é o capítulo 1 a teologia da revelação em hebreus show de bola aqui ele indica aquela obra gente aqui ó você vai ter vai na nota de rodapé que foi tem os organizadores o Dea Carlson e o Gicabili e essa obra está em português tá que é o uso que é o comentário do uso do antigo testamento no novo testamento o uso do antigo testamento no novo testamento todas as passagens que os escritores do novo testamento de Mateus Apocalipse vão citar o antigo testamento esse comentário vai esse comentário vai trabalhar contexto histórico contexto cultural contexto teológico e por aí vai essa obra é dispensável tá eu já fiz aqui o review dela o uso do antigo testamento no novo testamento show de bola show de bola tá olha só vai trabalhando aqui capítulo a capítulo trabalha aqui o capítulo 1 Cristo a suprema revelação de Deus tá que ele trabalha o capítulo 2 as fórmulas introdutórias em hebreus e por aí vai eu vou parar por aqui mas é um livro maravilhoso sombras de Cristo o uso do antigo testamento na carta aos hebreus se vocês gostaram de mais um review e mais uma dica deixe aqui o seu like deixe seus comentários se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações tá certo graças e paz mais uma vez muito obrigado a todos até as próximas indicações